Quando se fala em festas infantis, logo se imagina numa mesa cheia de doces, não é mesmo? Foi com essa ideia que uma confeiteira de Taubaté resolveu entrar no mercado de decoração de doces finos. Por final de semana, ela faz em média seis eventos. Olhando assim, até parece brincadeira com uma massinha de modelar. Mas aqui, Vanessa está dando os formatos dos doces decorados. Há dois anos, a confeiteira descobriu, através de uma necessidade, a habilidade para trabalhar com essas delícias. Eu tive uns problemas financeiros aqui na minha casa. Aí, como eu tinha uma criança pequena, eu resolvi fazer bombom, porque eu sempre gostei de trabalhar com doces, com salgados. Comecei a fazer docinho, bombons, mais para a família, para alguns amigos. E a partir daí, eu tive a oportunidade de fazer cursos. Hoje, Vanessa tem parcerias com decoradoras e bufês. Por mês, ela produz em média 1.500 doces. Além dos doces decorados para as festas infantis, Vanessa também produz doces finos para casamentos. Em média, são seis eventos por final de semana. Uma funcionária ajuda na produção. Mas quando a demanda é grande, ela conta com a ajuda de mais quatro pessoas. Até então, eu trabalhava sozinha, na minha casa, na minha cozinha, e eu tive a oportunidade de ir melhorando. Então, consegui montar aqui o espaço, precisei de ajudantes, que até então eu não precisava. Hoje em dia, com a demanda é bastante coisa, eu preciso. O trabalho exige muita calma e delicadeza. Aqui, Vanessa está fazendo o rostinho de uma princesa para decorar bombons. Todo material utilizado é comestível. Da onde vêm as ideias para as decorações? Então, geralmente é as mães que trazem. Então, o que elas pedem, eu tenho que tentar passar para o doce. Então, são diversos temas. Às vezes, são temas diferentes mesmo. Nem eu imagino. Então, a gente tem que ir atrás, fazer pesquisa. Elas mesmas já vêm com uma ideia pronta. E me mostram e eu passo para o doce. Assim como os doces, as tortas e bolos também são produzidos sob encomenda. O cliente é quem decide o tamanho, sabor e modelo. E tem cada delícia. E tem cada delícia. E você acabou. E você acabou. E você acabou.